Mais pros lados só Vamos interagir com ele aí gente Pode passar, andar aí atrás aí ó Sempre porra Pode ser também, vamos fazer isso aí Você prefere? Maneiro Fala de novo aí Tá ficando maneiro a parada Melhor assim, entendeu? Pra vocês interpretarem aí É, pode ser só isso aqui Eu vou ajudando você no freio Vale aquela mesma Que a gente vai cantando, tenta não andar muito pra frente e pra trás Nessa lente aqui Ela é bem detalhada Essa hora não precisa ficar preocupada não Porque essa hora vai tá na intro Aqui ó, bombas e flores Vai fazer isso aí pela Bíblia Mais ou menos assim Afogar minhas dores Por favor, uma dose desse whisky doze Flores, bombas e flores Favelada é o que tem nessa noite Bombas e flores, bombas e flores Só bombas e flores Não, não tá regulo mais Mas aí acho que eles tinham que sair, né? Saia, saia, saia pra gente ter asso sem ninguém Hum, o quarto tá ligado Mano, o bagulho é louco Estabiliza, hein, mano Muito foda isso aí Já é feito pra iPhone É, já é feito pra qualquer smartphone Bom, bombas e flores Bombas e flores Favelados é o que temos pra hoje Bombas e flores Bombas e flores Puta, mas daí a gente ia misturar, mano